Oi crianças, tudo bem? O versículo do dia é Quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Mateus 8, 27 Vamos repetir comigo? Quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Mateus 8, 27 Olá minhas crianças lindas, tudo bem com vocês? Olá crianças, tudo bom? Tudo bom, hoje nós estamos aqui mais uma vez trazendo histórias da Bíblia e com a presença do Teco aqui conosco, tudo bom? Eu estou aqui de novo, vovó, eu estou aqui, eu estou aqui, crianças, eu estou aqui de novo, viu? Vocês gostam do Teco? Digam sim! Vocês gostam da Bíblia, das histórias da Bíblia? Eu, 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 eu gosto sim, vovó, eu, eu, eu Isso, então, mais uma vez nós estamos trazendo histórias da Bíblia Dessa vez é a história de Jesus quando ele acalma uma tempestade Alguém já passou por tempestade aqui? Eu não, vovó Não? Eu não tenho tempestade não Então, nós vamos contar essa história Jesus estava com a multidão Passou o dia falando, curando Ele estava lá e conversava, ele ensinava muito a palavra de Deus Ensinava como as pessoas deveriam viver Então, Jesus passou o dia todo ali E ele estava tão cansado, tão cansado Que ele chegou para os apóstolos dele e disse Peguem um barco, vamos para o outro lado do mar Eu estou muito cansado Então, eles pegaram um barco, levaram para lá E Jesus entrou no barco E quando Jesus chegou no barco Sabe para onde ele foi? Ele foi lá para a popa do barco Pegou um travesseiro e ficou quietinho Vovó, 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 vovó Sim O que é popa? É atrás, a parte de trás do barco Ah, tá, então popa é atrás E na frente é o que? Proa Prr, 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 prr o bar Isso Acertei Então, os apóstolos vieram e começaram a entrar no barco E os apóstolos vieram Um, dois, três, quatro, cinco Todos os apóstolos estavam com Jesus Seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze Todos os apóstolos ficaram ali com Jesus no barco Então, Jesus começou a dormir e a multidão foi embora Vovó, vovó, vovó Sim Jesus vocava Ele era humano Quando eles ouviram Quando eles ouviram, foram atravessando pro outro lado Atravessando Todos ali porque já era noite E todos estavam também muito cansados De repente De repente Começou Um vento Um vento As ondas grandes Grandes Vê, 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 vê Vê, 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 vê Vê, 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 vê pegou e saiu de lá e chegou com Jesus e disse, mestre, mestre, acorda, você não está vendo que nós todos vamos morrer? Olha que temporal. Jesus se levantou e chegou lá na frente, no meio, na frente do barco. E ele chegou e as ondas estavam muito fortes, muito fortes mesmo. Aí Jesus disse, aquiete-se, acalme-se, mar. Só isso? Só isso. E as ondas diminuíram, ficou tudo calmo, tudo calmo. E aí Jesus olhou para os discípulos, os apóstolos dele e disse, por que vocês estão com medo? É, vovô, por quê? Por quê? Eu não estou com vocês, por que vocês têm medo? Então, os apóstolos ficaram todos admirados, muito admirados. Um conversava com o outro e disse, quem é esse que até o mar faz acalmar? Quem é esse que o vento obedece? E eles ficaram admirados, admirados. Eu também estou, eu estou muito admirado, vovó. Uau! Até uma tempestade obedece Jesus. Então Jesus disse, não tenham medo, vocês têm pouca fé. Eu estou com vocês. E naquela hora, os apóstolos ficaram muito admirados, como que Jesus tinha tanto poder para acalmar uma tempestade na hora. Ficou uma viagem maravilhosa e eles puderam ir bem tranquilo lá para o outro lado, para Jesus descansar novamente. Uau! Você tem medo, Teco? Eu? Sim. Eu tenho. Medo de quê? Eu tenho medo do escuro e do tubarão. Do tubarão e do escuro. Mas se for o tubarão no escuro, eu tenho mais medo ainda. O tubarão, tudo bem. Ele é um animal feroz que ele pode pegar a gente e morrer. Mas vejam só, precisa ter medo do escuro? Precisa. Alguém de vocês, alguma criança tem medo de ir no escuro? Eu tenho. Quando a mãe de vocês diz assim, vai ali no quarto pegar alguma roupinha lá para mim. Vocês têm medo? Eu tenho. Eu sei de crianças que têm medo. Mas é para a criança ter medo? É para a gente ter medo? Não! Não é para ter medo, não. Não é? Porque nós temos Jesus no nosso coração. Jesus mora conosco. Nós somos templo do Espírito Santo. Então, não é para ter medo. Se a mãe disser, vai ali e está no escuro na sua casa, você vai lá, pega o que for preciso. Se for preciso, acende a luz, depois apaga e volta. Não é para ter medo. Jesus está conosco. Então, eu quero fazer esse pedido para o Teco e para todas as criancinhas. Mas, nunca mais eu quero ouvir dizer que vocês estão com medo de escuro, estão com medo de barata, estão com medo de um animalzinho, uma formiguinha. Não é para ter medo. É. Porque Jesus está conosco. Ele mora no nosso coração. Isso, isso, isso. Agora? Está bom, Teco? Está bom, está bom. Entendi. Você não vai mais ter medo, não? Não. Está bom, Teco. Então, tchau. Até a próxima semana, está bom? Tchau, vovó. Tchau. Preparam-se para a minha saída, crianças. Três, dois, um. Fui. Vamos orar, crianças. E pedindo o Papai do Céu para ele estar conosco sempre. E nós não vamos ter medo. Vamos orar. Papai do Céu, muito obrigada, porque Tu és um Deus amoroso, um Deus que está conosco todo o tempo. Tu não nos deixa só. Nós Te agradecemos muito. Como nós vimos hoje, até os apóstolos, lá no meio do mar. Tu estavas lá e fizeste com que o temporal acalmasse. A Tua palavra é tão boa quando você diz o Teu poder é grande. Acalme-se. Aquiete-se. Então, Papai do Céu, abençoa a criança, se estiver doente, que ela possa saber que Tu estás com ela, que Tu não nos desampara. Se estiver com medo do escuro, com medo de qualquer coisa. Que as nossas crianças sejam corajosas e não tenham medo, porque Tu estás conosco. Tu não nos desampara. Pode ser o maior temporal. Tu estás conosco. Muito obrigada, Jesus, pelo Teu poder e pelo Teu amor, porque Tu não nos desampara. Em nome de Jesus, o Teu Filho amado. Amém. Oi, crianças. Vamos cantar? Vamos lá. Meu barco é pequeno e grande é o mar Jesus segura minha mão Ele é meu piloto e tudo vai bem Na viagem pra Jerusalém Meu barco sem Cristo ao céu não irá Nas águas afundará Mas quando Jesus o meu barco guiar Ao céu poderei alcançar De novo Meu barco é pequeno e grande é o mar Jesus segura minha mão Ele é meu piloto e tudo vai bem Na viagem pra Jerusalém Amém Meu barco sem Cristo ao céu não irá Nas águas afundará Mas quando Jesus o meu barco guiar Ao céu poderei alcançar Ao céu poderei alcançar Na viagem pra Jerusalém Amém Amém Amém